a espaleira de violino não se você tá começando a estudar o violino agora eu recomendo para você não comprar espaleira de violino assim não compre a chance de dar errado para você é muito grande presta atenção antes de você continuar esse vídeo vou te dar uma dica master olha só eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui se você assistir tudo tem um presente para você gratuito no meio dele ou no fim presta atenção em tudo vai lá que que eu vou recomendar deixa para lá na frente gente quando você tiver mais experiente você vai saber qual espalheira você deve comprar ok a espalheira que eu vou te recomendar é a espalheira de espuma da em ral em ral é essa marca aqui ó m r a w tá bom que aqui embaixo do vídeo também vocês têm lá no tem o link para o site deles se você digitar www.emrall.com.br barra ricardo sander vai lá para o site deles e aí você vai poder comprar e tem um cupom de desconto também para você comprar a espalheira de espuma lá então aproveita aí para você comprar com desconto a sua espalheira como que ela funciona e cara ela vem dentro de um saquinho assim e ela vem com elástico aí você vai colocar aqui a espalheira você coloca a parte mais baixa embaixo da queixeira e a parte mais alta do outro lado e essa parte aqui ó que é mais alta que essa daqui é mais fina ó e essa daqui é mais alta ela fica para frente do violino assim desse jeito aqui ok então você vai por vai por os elásticos aqui em volta aprendendo ela fica bem presinha né deixa eu fazer aqui para você ver o elástico como é que eu faço ela vem com ela vem com um elástico aí você vai pegar o elástico dá uma largadinha nele e aí você vai aprender desse jeito aqui ó assim por assim o elástico você prende aqui passa por ali e aí ó o lado mais baixo dela tem que ficar virado para você né para o seu ombro e o lado mais baixo aqui tem que ficar debaixo da queixeira para que ela se acomode muito bem aqui e a espalheira de espuma porque que ela é um excelente negócio para você porque ela é um ótimo custo-benefício você vai pagar muito barato em relação a uma espalheira porque se você vai comprar espalheira se você vai comprar espalheira eu recomendo que você compre uma espalheira boa não compre as espalheiras parecidas com essa daqui você precisa comprar uma espalheira original sabe por quê porque essas espalheiras cópias elas duram um mês ou dois no máximo e elas começam a ficar tudo mole as partes a minha tá presa com um elástico aqui ó porque ela tá muito velha para você ter ideia eu toco violino todos os dias eu sou um profissional eu utilizo essa espalheira aqui ó desde 2016 ou 17 foi quando eu comprei ela então é uma espalheira de 300 450 reais talvez só que ela dura oito anos para mim que uso todos os dias e muito para você que tá começando agora vai durar muito mais as espalheiras imitações dessa daqui vão custar 70 80 100 reais 120 só que você vai perder ela em dois três meses no máximo então recomendo que você compre espuma que você vai entrar lá no site você vai ver que compensa muito mais você vai ter um benefício muito grande com ela a espalheira de espuma porque porque ela vai acomodar o violino aqui ó muito bem no seu ombro ela tem um corte ergonômico então você vai acomodar muito bem que é o começo de todo o processo para aprender violino é segurar o violino corretamente se você não tiver segurando o violino muito bem aqui porque tá bem apoiado você não vai ter sucesso em nada daqui para frente da hora que você começar a postura do violino porque a coisa a pergunta número um é você conseguir segurar o violino da maneira correta com a cabeça em cima e ele preso em cima do ombro se você tiver que não tiver bem segura aqui você tiver que apertar puxa com o ombro segura com a mão sua mão fica dura você não consegue digitar você não consegue ter agilidade você vai ter dores no ombro por ter que ficar sustentando o seu violino não vai dar certo ok se você por acaso usa uma espalheira já tem uma espalheira não quero comprar espuma não vou comprar você você tem que atentar para alguns ajustes a espuma ela já é cortada de um jeito muito bom muito certinho mas você precisa atentar alguns ajustes da espalheira esse lado da espalheira que fica embaixo da queixeira ele tem que ser o lado de menor parte tem espalheiras como essa que vem com parafuso aqui ó dessa parte maior e de outro lado menor o menor parafuso tem que estar desse lado se ele tiver a diferença ok vai deixar o menor lado você vai ajustar porque esse lado aqui ó é o lado que fica aqui então você tem que desse lado sustentar essa distância aqui que é você do seu ombro até o seu queixo então você precisa ajustar isso aqui de acordo com seu pescoço se você tem o pescoço mais mais compridão essa espalheira não é muito boa porque ela é mais baixa é o máximo que ela vai já tá aqui se você tem o pescoço mais curto aí essa espalheira aqui com original é melhor então você vai ajustar esse lado mais baixo e esse outro lado bem mais alto porque ó porque você tem que sustentar esse lado aqui ó se ela tiver muito baixo o violino vai ficar muito caído vai ficar assim também aqui ó os seus ajustes você por essa parte aqui ó muito para frente ó o violino não vai ficar reto o violino vai ficar caído para cá agora quando eu ajusto aqui ó eu puxo para cá e sustento o lugar que precisa ao que acontece ele sustenta bem certinho então você precisa saber o local aqui ó se a gente põe mais para cima mais para baixo mais para cá mais para lá e as alturas para que você possa ter o violino bem acomodado em cima do seu ombro ok sobre espalheira é isso daí você sabia que eu tenho um curso gratuito 30 dias gratuito um curso de violino se você quer aprender violino do zero eu disponibilizo para você 30 dias gratuitamente para você aprender violino e para você ter acesso a isso é só você ir lá no meu WhatsApp no meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição acessar o meu WhatsApp e você pode escrever hashtag né símbolo do sustenido hashtag aprender violino hashtag aprender violino me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso então quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso chama WhatsApp e digita hashtag aprender violino